Fiquei de fora Os tesouros perutas, nem tô acreditando É o programa favorito do Yuri E a gente vai ver o show deles Bem de pertinho, não é da TV Eu tô tão empolgada E aí, turma Adivinha só A Lili vai com a tia dela no show dos tesouros perutas e me convidou Tá brincando? É sério Eu tô indo ver os tesouros perutas Viva! A Lili e o Yuri vão ver os tesouros perutas Vamos todos fazer Mas e eu? Não posso ir tão bem? Foi mal, Matt Queria convidar você também Mas minha tia só conseguiu três ingressos Um pra Lili, um pra tia dela e um pra um amigo O Yuri Bom, eu também sou amigo Por que o Yuri vai e não eu? Porque eu sei que o Yuri é o maior fã dos tesouros perutas Todo mundo sabe que o programa dos besouros perutas é o favorito do Yuri É! E o nosso programa favorito é o quentinho Peewee! Peewee! Hahaha! Uhul! Oh, mas eu também gosto dos besouros perutas Esse show deve ser irado Nem tô acreditando que a Lili tá levando o Yuri, não eu A Lili não tem culpa da tia dela só ter três ingressos É, mas eu fiquei de fora Eles vão se divertir e eu não A gente deveria ir pra um outro lugar e se divertir do nosso jeito Um lugar mega divertido! Isso ia ser legal E se levar ninguém mais? Porque a gente só tem dois ingressos Dois ingressos especiais só pra gente Mais ninguém Todos a pouco! Piwee! 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 Uau! O parque do trenzinho Piwee Só pra gente Isso é muito melhor que os tesouros perutas É Olha só todos esses brinquedos Ramba caramba! Olha! Irado! Em qual que a gente vai primeiro? Você ouviu isso? Olha! É o trenzinho Piuí! O trio inteiro pra andar com ele! A gente tem que ir nesse! Bora! Vem logo, Balbo! É por mim! É! Opa! O que é isso? É o Rafa Ferrovia! Será que a gente tem que esperar na fila? Que fila? Só tem a gente aqui! Olá, meus caros! Eu sou o Rafa Ferrovia! Vocês estão se divertindo? Sim! Eu perguntei! Vocês estão se divertindo? Sim! Eu não estou ouvindo! Sim! Agora sim eu escutei! Estão prontos para o teste Grande Não Passa! Que teste do Grande Não Passa do Rafa Ferrovia? Minha causa é o portal! Se não encostar, pode passar! Mas se esbarrar... Não pode entrar! Bom, parece moleza! Calminha aí! A Rafa Ferrovia sentiu seu cabelo encostando na cauda! O quê? Quer dizer, o cabelo do Betty é muito alto? Parece que sim! E agora? Que tal? Dessa vez o que eu senti foi... Nada! Muito bem! Bem, bem, bem! Passou no teste Grande Não Passa do Rafa Ferrovia! E agora você! Você pode andar no trenzinho Piu e... Uhul! Oba! Minha vez! Minha vez! Não, não, não! Você é alto demais! Agora eu não sou tão alto! Opa! É proibido agachar! Sinto muito! Mas você é grande demais! Não pode andar no trem! Quê? Você não pode deixar o Bongo entrar só dessa vez, por favor? Mas de jeito nenhum! Na ferrovia, regras são regras! Tá vendo? O trenzinho Piu e puxa os vagões por um túnel muito, muito baixo! Você não quer que o Bongo bata com a cabeça, quer? Não! Bater a cabeça não é bom! Eu fico esperando você aqui! Mas, Bongo, quero que venha comigo! Por favor! Eu tô pedindo! Deixa o Bongo ir! Eu quero muito brincar com o meu amigo! Sinto muito, Matt! Mas eu não posso quebrar as regras! Nem a minha cabeça! Tá! Se o Bongo não pode ir... Eu também não vou! Mas, por que não? Não vai andar no trenzinho Piu e... Isso é como um rato dizendo não para um queijo! Nunca acontece! Todo mundo quer andar no trenzinho Piu e... É o melhor brinquedo! Parece divertido mesmo! Ah, parece mesmo, né? E como é divertido! Eu não devia dizer nada, mas... Dentro do túnel, o trem e o rato de trilho vai tocar uma música pra você! O trio rato de trilho? O MET adora o trio rato de trilho! Todo mundo adora o trio rato de trilho! Mas você só vai ver se entrar pra dar uma volta, sacou? O Rafa Ferrovia tá certo! Você não pode perder isso! Não sei, não! Mas eu sei! Você vai dar a volta e depois me conta tudinho! Tá! Mas só se garantir que tá tudo bem! Claro que eu garanto! Vai! E presta atenção em tudo pra me contar depois! Você sabe que se eu pudesse, eu deixaria você andar também! Tudo bem! O MET é meu melhor amigo! Eu quero mais, é que ele se divirta! Bongo! MET! Uhul! Uhul! Tchau! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.